Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus Gente, hoje tá um frio aqui, mas mesmo assim não vou deixar de fazer a receitinha pra vocês Hoje vou estar fazendo biscoito de polvilho assado Gente, vocês não podem perder, fica maravilhoso Então vamos lá ver como eu faço? Meus amores, vou usar meio quilo de polvilho assado Tem gente que vai perguntar, pode fazer com polvilho doce? Olha, vou ser sincera, eu mesmo só faço com polvilho assado, viu? Então eu não sei se dá certo com o doce Só sei dizer pra vocês que fica maravilhoso Vou colocar uma colher, não muito cheia de sopa, de sal Já vou tirar daqui Agora tem que misturar bem Pra depois o biscoito não ficar sem sal, tá? Vou falar pra vocês tudo que vai aqui, mas depois deixo a receita na descrição pra vocês também A medida que eu vou usar de líquidos é uma xícara de 200ml Vou usar uma xícara de água quente Só que agora vou colocar só a metade Coloquei aqui na garrafa de café pra ela não esfriar Metade da xícara de água quente Aí mistura bem Gente, eu só uso pra escaldar a água, viu? Quente O leite e o óleo é em temperatura ambiente Se vocês seguirem certinho o passo a passo Tenho certeza que vocês vão amar esse biscoito Ó, agora eu vou colocar o leite em temperatura ambiente, metade também E metade do óleo também em temperatura ambiente Ó, gente Ó, gente Agora tem que ser com as mãos A gente mistura bem Até formar uma farofinha, ó Vem? Ó, tá vendo como fica? Ó, tá vendo como fica? Ó, fez a farofinha Vamos colocar a outra metade da água quente No total vai dar uma xícara Dá mais uma mexidinha Ó, gente Ó, gente Agora eu vou colocar o restante do óleo O restante do leite E vou misturar Até ficar bem lisinha a minha massa Sem nenhum gruminho, tá? Para o vídeo não ficar tão longo Vou pausar Quando a minha massa estiver bem lisinha Eu volto com vocês Ó, gente Como já tá lisinho, tá vendo? Vocês tem que bater muito bem Tipo uma massa de bolo Olha Olha Que bonito que fica O meu ainda está morninho Vou esperar ele esfriar mais um pouquinho Para pôr o ovo Que não pode estar quente, tá? Já eu volto com vocês novamente Meus amores Como não é todo mundo que tem saco de confeiteiro O que eu faço? Eu pego um saco de arroz De açúcar De feijão Esses sacos mais grossos Vou colocar a massa aqui dentro Aí eu faço um cortinho Bem fininho aqui com a tesoura E vou fazendo meus biscoitos, tá? Ó, já esfriou Agora eu vou colocar Um ovo grande inteiro A clara e a gema E vou misturar de novo Até ficar tudo homogêneo Gente, pensa num biscoitinho bom Para tomar com um cafezinho quentinho Dá até para vender quem quiser, viu? Depois de assado Esperado ele esfriar É só colocar Numa tapware bem fechada Ou então em saquinhos bem fechado Para eles não murcharem, tá? Olha que massa bonita que fica Olha Super bonito, né? Olha Agora eu vou passar todos É toda essa massa aqui no saquinho Para o vídeo não ficar muito longo Já eu volto novamente Amores Falei para vocês Que ia colocar no saco do arroz Só que eu fiz um furo muito grande Tem que ser um furinho Bem pequenininho, tá? Ó Minha assadeira Não precisa untar O forno já pré-aquecido Aí vocês vão fazendo O modelinho dos biscoitos, ó Quanto mais fininho Mais crocante ele vai ficar Se fizer eles grandes Ele vai ficar Massudo dentro Não vai ficar crocante, viu? Pode fazer redondinho Quem quiser E eles crescem Deixa um espacinho Ó Vou levar a assar Aí já falo para vocês Quantos minutinhos ficou no meu forno, tá? Até já Gente, minha primeira fornada já assou Vou fazer mais uma para vocês verem Gente, o tamanho de comprimento Pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? O importante é que seja fininho, ó A ponta do saquinho Para que ele fique bem crocante Gente, a primeira fornada no meu fogão Assou em 15 minutinhos Mas vai depender, né? Do forno de vocês Quando ele estiver douradinho por baixo Tá no ponto Depois eu mostro para vocês como ficou Gente, fica uma delícia Faz creque creque na boca Fica maravilhoso Ó, vou terminar de assar todos E já volto provando Ainda tem mais uma assadeira assando Gente, olha como rende Olha Fica maravilhoso Vou mostrar para vocês Ó, vocês deixem bem douradinho o fundo Olha, gente Lógico que eu vou mostrar Provando para vocês, tá? Então, meus amores Chegou a hora Olha Gente, eu gosto deles pequenininhos Pois eles ficam bem crocantes Se vocês fazerem ele grande Vai ficar parecendo um pão de queijo, tá? Hum Olha, gente Vira uma crocância Então, espero que tenham gostado da receitinha Façam na casa de vocês E até o próximo vídeo Tchau